Hair Channel Vou apresentar pra vocês a Juliana D'Agostini Que está gravidíssima de 7 meses E a gente aqui, ansiosos pra conhecer o André Ju, que gostoso de receber você aqui no Hair Channel Eu tô muito feliz de estar aqui com você também Que maravilha, e hoje nós vamos falar da transformação Que o cabelo sofre, gente, durante esse processo de gestação Que é o processo mais divino, é o processo mais natural que existe Onde a mulher fica linda e é de dentro pra fora, né, Ju? É verdade, muda muita coisa Mas parte de nós, né? Eu sinto que eu tive que evoluir Como mulher, como profissional Eu me tornei outra pessoa Em que sentido, você acha? Eu tomei decisões que eu nunca tinha Nunca tive coragem de tomar profissionalmente Eu passei a selecionar melhor as pessoas que iam estar perto de mim Porque também com... Querendo proteger o bebê Então você já começa a querer proteger a sua família Saber quem são as pessoas que são boas, né? Que tem bom coração pra estar dentro da sua casa Pra conhecer o seu filho, pra estar com o seu marido Então são... é uma transformação, assim, de vida mesmo São os detalhes naturais que a gestação Acho que o instinto materno já começa a ser despertado, né? Começa Já nos primeiros meses, assim, você já se sente mais segura Será que é isso? É, você se sente mais segura É engraçado, porque eu tinha lido muito a respeito E várias mulheres disseram... Falaram a respeito de insegurança na gestação Sobre se seriam boas mães Como administrariam a carreira junto com as crianças E esse... eu não tive esse tipo de medo Na verdade, eu... As minhas preocupações eram apenas com relação ao bebê Com relação à saúde dele Então a ansiedade que eu tinha antes de cada ultrassom que eu fazia Pra ver se o bebê tava se desenvolvendo bem Então são coisas muito mais ligadas a ele E a minha família, então ao meu marido A felicidade dele A nós como casal E eu, assim, a minha parte pessoal Eu sabia que eu ia ter que administrar Ju, a mulher fica mais linda durante a gestação O que você sentiu de transformações na sua vida Principalmente nos seus cabelos? Então, é... Agora eu percebi que o meu cabelo tava com mais volume E daí eu... as pessoas falavam que chegando perto dos sete meses Eu tô no sétimo mês Então as pessoas já tinham dito pra mim Que o meu cabelo ia ficar maravilhoso por causa de vitaminas E dos hormônios E... mas também já ouvi dizer que depois que nasce o bebê cai tudo Ai não, tomara que não Tomara que não É Tá lindo esse cabelo É, mas no começo eu fiquei sem retocar as luzes, né? Me fala, você teve recomendações? Você procurou um médico pra te orientar sobre isso? Como é que foi esse processo das luzes durante a gravidez? Então, eu procurei um médico E ele me liberou pra fazer luzes É... a partir da vigésima semana Não, eu acho que era décima sexta Não tenho certeza agora Mas quando ele liberou ele falou que não poderia encostar nenhum produto na raiz E... como eu faço cabelo sem encostar na raiz mesmo Que a gente gosta de deixar a raiz mais escura Faz com papel... papelote, né? Que eles falam É com papelote, mas é uma técnica que o... que o meu cabeleireiro usa Que ele desfia Tá Pra não ficar muito marcado a cada mecha Ele desfia a raiz antes E daí ele vai puxando Aí não pega Não pega mesmo E eu já fiz duas vezes até Depois que... já, né? Que ele liberou Eu fiz pela segunda vez Você fez depois do terceiro mês? Não, que é onde tem a formaçãozinha do ferro Eu fiz... assim que ele... eu acho que foi... Não, foi depois do terceiro mês Tá E agora eu refiz na semana passada Tá E tá lindo, por sinal, né? Ficou lindo, né? Tá ótimo Tá lindo Ju, você é uma mulher super bonita Loira, cabeluta, exuberante Obrigada Você tem que ser, né? Os cabelos aqui, ó São bem cabeludos mesmo Tem algum cuidado diário? Que você possa dar uma dica pra gente? Porque o loiro sempre requer um cuidado a mais, né? É Eu todo dia passo algum produto no cabelo É... um óleo Sempre que eu penteio Eu... eu passo algum óleo pra pondas Eu tenho vários que eu deixo lá no banheiro E... e eu passo aleatoriamente Não tem uma regra de qual que eu vou passar em cada dia Mas sempre eu passo algum Qual que você gosta mais? Olha, eu pra falar a verdade Não tenho preferido Eu... eu compro na farmácia Mais pelo cheirinho, não? Todos são cheirosos É? É Você vai sempre... eu vou mais pelo cheirinho, sabe? Não, você sabe o que, então, é Quando eu tô com pressa É... então, às vezes, eu tô saindo correndo Então, o spray é mais prático do que passar na mão É verdade Depois passar no cabelo e lavar a mão Então, eu vou... vou mais por isso Então, quando eu tenho mais tempo Eu passo o produto daí Eu passo fio a fio, né? Então, mais cuidado Mas, na correria, eu ponho o sprayzinho nas pontas, serve Hoje você fez um babyliss, não? Não, o babyliss... Ele é natural, assim, essas outras... Não, eu... na verdade, eu fiz o babyliss, mas não foi hoje Tá, então ele já tá com o babyliss, mas... Daí ele fica, né? Ele pega... porque o meu cabelo, ele... é fácil O babyliss pega nele com facilidade Mas o natural, ele é enrolado ou liso? Ele é um meio termo Ele não é liso Ele só fica super liso quando eu seco com o secador Daí ele realmente fica liso Mas ele é um ondulado Agora, você tá usando algum produto específico? Shampoo ou condicionador? Pra... pra esse período de gestação? Ou não? Não Olha, shampoo eu uso... Agora eu tô usando o Dove Que é muito bom E um condicionador Qual que eu tô usando agora? Eu tava usando um que acabou, né? Na verdade, os produtos pra cabelo... Eu nunca sou fiel ao shampoo ou ao condicionador Eu gosto de ter vários, assim Eu vou muito pelo cheiro Eu vou muito... é assim Quando eu termino, eu gosto de comprar outra marca Porque senão o cabelo, ele perde volume Acostuma, parece, né? Ah, parece que acostuma, não é? Ele fica mirradinho É Ju, adorei falar com você Você quer falar alguma coisa, assim? Eu quero agradecer Pro João, pro André Ah, pro João Papai tá ansioso, né? Sempre, né? Que eu amo ele E pro André Que eu tô doida pra ver Ontem eu vi o rostinho dele no ultrassom E eu não vejo a hora que ele esteja aqui Pegar ele no colo Eu vou levar ele pra cima e pra baixo Que bom É que Deus continue abençoando esses dedinhos aqui, gente Olha, porque a nossa pianista, ela coloca Tem uma pérola nas mãos aqui Que vai ser o André Amei Obrigada, eu adorei estar com você Eu gosto muito de você Eu também Hair Channel Tchau 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 Tchau